Oi e aí galerinha do canal Pérez Criador é isso aí hoje estou aqui com o ilustre aí ó trinca-ferro Frederico ele é o Frederico é isso aí Frederico sempre tem nos ajudados aqui ele confirmando aí que sempre tem ajudado a gente aqui os primeiros vídeos de trinca-ferro aqui nesse canal foi feito é com o Frederico ser de nosso brother Nathan aí ó que é firmeza trinca-ferro aqui ele tem uma uma variedade de histórias aí que fortalece aí e falando histórias eu queria que você fizesse igual o Frederico não cantasse mas sim apoiasse é a causa aqui do canal o que que a causa aqui do canal apoiar você que é criador que tá precisando de uma dica fazendo como dando seu like é mandando para outras pessoas em algum grupo é tentando fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas que tem essa mesma necessidade porque esse canal é somatório é feito para gente somar conhecimentos porque somar conhecimento porque ninguém sabe tudo então você dentro do que eu falei aqui do que eu vou falar deixa aqui nos comentários aqui olha peço eu quero um vídeo sobre tal coisa Claro tem vídeos que eu não consigo fazer tem vídeos que não dá tempo de fazer detalhe eu trabalho e eu tento fazer isso nos horários mais vagos é por esse horário ser meio corrido para mim por ser barbeiro acabou chegando 7 horas 8 horas e tem vez que eu saio 7 8 9 10 11 horas não tem hora certa para acabar certo mas beleza minha vida pessoal não tem nada a ver o canal é de ajuda então vamos nos ajudar fortalece lembrando com seu like e vamos ao assunto aqui o assunto é trinca ferro e o frio já vem na casa do amigo pereça e a pergunta do meu amigo Caio meu amigo Caio deixou aí no comentário então vou tentar fazer esse vídeo para ele é lembrando algumas pessoas estão pedindo aí vídeos sobre curió sobre outros pássaros sobre eu tá fazendo muito sobre papacapim coleirinha porque a maioria dos papacapim coleirinha estão entrando na muda agora então vou dar um tempo desses pássaros para poder começar sobre outros então eu tô aproveitando o máximo falando sobre aqueles que tá ali findando ali sua temporada e começando em jogos beleza para quê para que você tenha um vasto conhecimento nessa área e possa aproveitar o canal claro sempre tem vídeos antigos falando eu já falei sobre alimentação de trinca ferro já falei sobre as frutas que o trinca ferro gosta sobre é casca nas nas patas do trinca ferro e é isso aí é para você ficar sempre atento ao que pode estar acontecendo com seu passo beleza vamos lá perto que eu posso fazer é isso aí Caio meu passarinho tá frio e eu levei ele para passear eu perguntei para o Caio mas o que que aconteceu ele falou que de acordo com com o pássaro dele ter acabado de sair da muda ele foi andar com o pássaro passa escutou outro e piou frio ficou piando frio como se tivesse é corrido normal do trinca ferro porque se seu pássaro está sendo a muda talvez ele não esteja seguro o trinca ferro é um pássaro que ele é territorialista ele faz o que defende seu território então primeiramente você tem que fazer com que ele fique firme na sua casa cante firme na sua casa para depois você deixar ele é deixar ele dominar em outros lugares tentar disputar territórios de outros lugares é porque o canto é o que intimida o pássaro então pense nisso de uma boa alimentação para o seu pássaro firme um prego para ele tá cantando bem no seu prego mas bota ele na na área da sua casa cantou bem vai até a esquina cantou bem vai até na padaria cantou bem vai ir no lugar evita no meio do caminho parar em casa de amigo que tem trinca porque seu pássaro tá frio e ele vê um que já tá um pouco mais aberto de cheiro até totalmente aberto fogoso ele vai acabar esfriando seu trinque seu trinco vai correr para ele conseguir subir ordem novamente é um pouco de vai ser um pouco difícil beleza é essa dica serve para aquelas pessoas que estão iniciando então pensando bem você pega aí seu pássaro sai na rua ver um pássaro lá e esfrega ele outro bota ele para testar de cara com outro e ele não tá pronto ele vai esfriar toda vez que ele vê ou escutar aquele pássaro no meio da rua ou numa baderna ou em torneio em qualquer lugar ele vai correr ele vai esfriar certo e vai correr então evite fazer isso de passeios e alimentação fruta balanceada complexo vitamínico evite muitos remédios entendeu mas é bom de vez quando você dá um vitamina sendo que você precisa seu pássaro na hora da verminifugação tem que ter hora exata nem todo pássaro necessita de verminifugação mas você pode fazer isso então tente fazer isso beleza organizar o período do seu pássaro que que é o período a hora que ele tá começando daqueles primeiros cantinhos até hora que tá aberto para você começar a mexer com ele se você fazer isso antes da hora igual o Frederico tá saindo agora ó tá cantando mas se eu chegar com o outro aberto aqui será que ele aguenta detalhe tem gente que não tá é o pássaro não tá aberto totalmente ele acaba fazendo o que colocando o trinca-ferro na fêmea nem todo trinca-ferro requer fêmea para poder levantar ordem então você tem que ficar bastante atento a isso porque o Frederico ele não tem fêmea ele sobe a ordem um passeio caminhadas mexida entendeu mas ele não precisa de fêmea então é um trinca-ferro que já foi testado mas não precisa de fêmea outros pássaros já necessita de fêmea então você tem que saber a necessidade do seu pássaro é em estar junto ou não com a fêmea beleza mas você não deve colocar a fêmea para o seu pássaro é em um período em que seu pássaro esteja aberto porque a fêmea não vai fazer ele levantar a ordem a fêmea é um complemento é para ele segurar a ordem e não levantar a ordem então ele tem que estar com ordem e para ele segurar essa ordem você vai fazer o que colocar a fêmea nos períodos certo para ele beleza mas se seu pássaro não não gosta de fêmea não é se sente bem com a fêmea evite bota a fêmea nele para que ele venha ter um desempenho melhor beleza é a dica hoje é essa espero que vocês tenham gostado vai lá no nosso Instagram lá pés criador canal do YouTube nosso Facebook dê seu like compartilhe joga no grupo e deixe aí seus comentários Fala aí o que que você acha que pode ser feito para que a gente possa fazer vou fazer outros vídeos sobre clica-ferro com coisas mais interessantes vou tentar agora tem mais tempo agora vou retomar meu tempo aí para ver se eu consigo fazer vídeos mais elaborados entendeu esse aqui eu ainda não tive muito tempo de deixar liberar moradinho bem esplanadinho mas deu para você entender o que que você deve fazer beleza amigo Caio é isso aí se você também teve mesmo problema com Caio de seu like aqui deixe seu comentário uma forma de você tá mostrando que você tá apoiando o canal Pérez Criador que é Pérez Criador responde responder dúvidas que possivelmente você já teve eu já tive e outros vão ainda vão ter beleza é isso aí obrigado aí amigo Natan por ter fortalecido aí com o trinca-ferro Frederico tá cantando tá voltando a cantar muito bem futuramente aí ele vai estar aí se destacando bastante como eu já falei isso outras vezes ele já se destacou beleza e como eu sempre falo fica com Deus e até mais